Na sua opinião, para a defesa pessoal, qual seria a arma mais confiável? A marca? A marca? Bem, essa é uma pergunta bastante emblemática, né? Eu posso falar assim, por quê? Porque a nossa tecnologia dos nossos armamentos brasileiros, Imbel e Taurus, o armamento Imbel é forjado a frio, ele tem uma resistência voltada para a situação de guerra. O nosso armamento Taurus, inclusive gostaria de mandar um abraço ao nosso amigo Valker, que ele é representante da Taurus e fala muito bem e gosta dela, gosta da Taurus. Era um armamento que eu pensava muito em ter, há muito tempo atrás. O que aconteceu? A quantidade de problemas que veio acontecendo, eles tiveram uma responsabilidade de estudar o material e criaram materiais aqui de tecnologias internacionais, até tecnologias nossas brasileiras mesmo, a Taurus tem feito esse estudo para que o armamento nosso brasileiro, ele tivesse uma confiabilidade melhor. É tanto que nós temos um armamento no nosso clube, que é uma TS-9, ela já deu mais de 80 mil disparos, né? As pessoas vão lá, atiram com ela todos os dias. 80 mil? Mais de 80 mil tiros. E ela quebrou apenas um extrator. Ou seja, é um armamento nosso brasileiro, da Taurus, que está sendo trabalhado. Cada dia que se passa, deu para perceber que eles trabalham uma tecnologia melhor. Qual foi a possibilidade de eu ter adquirido essa Glock G17? Foi um presente que eu recebi da minha esposa, ela viu que eu precisava de uma arma. A minha arma em Bel é uma arma brasileira, eu tiro chapéu também, tanto para em Bel quanto para Taurus. São armamentos produzidos para determinados fins, não deixa a desejar para nenhum outro país. É um armamento que tem uma tecnologia maravilhosa. Porém, esse presente que eu recebi eu não ia negar, né? E eu sugiro qualquer armamento nosso brasileiro que seja utilizado para defesa ou esporte, tá bom? É isso que eu tenho a dizer em relação ao armamento. Por que não sugere um armamento estrangeiro? A única diferença do nosso armamento estrangeiro, perdão, do armamento estrangeiro para o nosso armamento brasileiro, que eu vejo, é o preço e a garantia. A gente consegue perceber que uma Glock hoje, uma CICSAL, ela dá uma garantia de 10 anos. E o nosso armamento brasileiro, ele dá uma garantia de 1 ano. Não é muito pouco. Principalmente para quem vai competir, existiu uma informação que para quem é atirador, a garantia vai se estender para os nossos armamentos brasileiros. Tomara que seja verdade essa informação. A gente consegue comprar um armamento hoje, uma Taurus, uma TS9, por aproximadamente 5 mil a 6 mil reais. E você compra um armamento estrangeiro, quase o dobro do preço. Internacionalmente falando, o nosso armamento brasileiro, lá fora, é vendido mais barato. Era para que o brasileiro tivesse uma oportunidade de comprar um armamento mais barato, que é a pergunta que o amigo fez logo no começo do podcast. Era para ser mais barato para nós, brasileiros. É um custo bem menor. E principalmente o imposto, que é uma coisa que nós sofremos muito como empresários, vendendo o armamento brasileiro aqui o imposto altíssimo, principalmente em nosso estado. Show de bola. Vamos lá, vou ler aqui um pouquinho os comentários. Glock é melhor do que a Taurus e em Bel, muito melhor. O Roberto Rodrigues fala aqui. Luiz Xavier, a melhor marca é a que te defende, seja Taurus, Glock, HK, SIG. Ou a que cabe no seu bolso, né? É porque eu vejo pessoas que tem um armamento aí de 40 mil reais, 30 mil reais e não atira. Não atira, não treina. E tem pessoas que treinam todos os dias com uma G3 Toro, com uma G2C, treina e atira bem, cara. Entendeu? Era um problema que nós tínhamos no nosso clube muito, muito mesmo, né? E viemos corrigindo isso ao longo do tempo. As pessoas estavam preocupadas com a maniabilidade, com velocidade com a máquina, mas não estavam preocupados com os fundamentos do tiro. E viemos corrigindo isso ao longo do tempo, ao longo do tempo, até fazer com que nós tenhamos uma satisfação em ver a pessoa competir e usar os fundamentos do tiro, atirando, andando, atirando, se protegendo. E isso é muito bom de ver. Então, independente de qualquer marca, como o amigo mesmo falou, cabendo no seu bolso, treine com a máquina. Não adianta você ter um armamento de... Eu vi pessoas tentando vender uma arma de 23 mil reais, porque ela não se desempenhou bem na mão. E ele comprou bem mais barato. Agora tem que vender... Peraí, comprou bem mais caro e agora está vendendo mais barato, porque ele se sentiu desconfortável com o armamento. Perfeito. O Denílio Somora, eu preciso... Eu preciso o revólver pela capac... Eu aprecio, né? Eu aprecio o revólver pela capacidade de incapacitação do inimigo. O tiro do revólver realmente incapacita mais do que o da pistola? Depende da munição que você utiliza, né? Porque se você pega uma munição de 38, com uma sigla chamada mais P, que é mais pobre do que o normal, do convencional, que vem numa munição, você tem uma munição com impacto bem mais forte. Se você pega uma mais P mais, que é muito mais abrangente a respeito de pólvora, dependendo da ponta, você consegue ferir o agressor com uma finalidade bem mais afetiva. Perdão, bem mais efetiva. Então vai depender muito da munição que você esteja utilizando. Tem armamentos que não comportam um determinado tipo de munição. Perfeito. Eu acompanhei, por exemplo, a gente teve a era do revólver, né? Nos anos 90 ali, todo mundo apreciava mais o revólver e tinha a bala, como é a munição, eu chamo bala, né? Porque popularmente o povo chama também, mas a munição roly-point, né? Era a lenda, né? Ah, porque eu tenho uma roly-point, o 38. Aí veio a era das pistolas, né? E quando as polícias todas começaram a usar ponto 40, a ponto 40 ficou assim como status, porque eu tenho uma ponto 40. Até música o povo faz sobre o calibre 40, né? Até hoje, né? E a gente teve a era da munição roly-point, hoje a gente tá terminando a era da ponto 40 e chegando na era dessas 9mm, né? Porque a 9mm, praticamente, ela foi demonizada no Brasil. Me lembro que quando eu ia comprar a 9mm, o pessoal não compra não, porque ela sai, parece até uma coisa mágica, né? Vai comprar a 9mm, ela atravessa 20 pessoas, um fusca e uma parede concreta de caramba! E tinha essas lendas da 9mm, né? E agora a gente tá entrando nessa era da 9mm. Como você vê esse cenário? Eu acho maravilhoso, né? Porque a 9mm, ela tava restringida mais aos atiradores. E quem é atirador, ele adquire, por exemplo, uma 9mm, quando ele vai pra uma competição, ele consegue colocar um fator maior ou um fator menor. O que que é isso? Um fator menor, ele dá uma consistência melhor no recuo do armamento. Então, quem vai pras competições, naturalmente, ele confecciona a sua própria munição, né? Quando você vai pra uma competição. Quando você pega um armamento pra defesa, um armamento de munição 9mm, eu acho maravilhoso porque a quantidade de pólvora ali não é tão excessiva e você tem um controle melhor no efetudo do disparo, mesmo que a munição seja original. Mas é como eu tenho falado aí pros amigos logo no começo. Não adianta você só ter um armamento independente que seja 9mm ou 40mm. É importante que você treine. A 9mm agora, ela está em evidência. É diferente de você chegava a 3 anos atrás, você só encontrava 0.40 e 380mm. 9mm era realmente raridade, né? Dificilmente você veria um policial ou um cidadão. É tanto que o armamento de calibre permitido pela ONU no nosso país era só 380mm. No máximo pras armas semi-automáticas. Aí agora, a gente consegue perceber que lá nos Estados Unidos, as 380mm eram doadas pras crianças, pras pessoas que completavam a maior idade, os 18 anos, nos aniversários, né? E a 380mm, ela não deixa de ser uma 9mm. É mesmo? O diâmetro interno do cano é 9mm. A gente vai observar, 0.38mm vai dar em diâmetro interno do cano 9mm. Ele é visto ali em centímetro por polegadas, ou até mesmo por polegadas, né? E você consegue perceber que a 380mm era a nossa única arma de calibre permitido. Hoje você tem uma 9mm, 1.40mm, né? Que é armamento de calibre permitido. Aí entra nos calibres restritos. Então, a 9mm, realmente, ela está em evidência, né? A responsabilidade de quem adquirir o armamento, independente que seja 9, 40, 45, é voltado para a situação de defesa. Então, tenha-se maniabilidade com o equipamento primeiro, depois você pensa realmente em adquirir uma 45, uma 40 ou 9mm, seja qual for o armamento, até 380mm, que também não deixa de ser uma munição de calibre permitida.